O novo Sorrento é um SUV de porte médio que em sua terceira geração foi construído em uma nova plataforma. Impulsionado por um novo motor, o V6 3.3 litros de 270 cavalos, acoplado a um câmbio automático de 6 velocidades com opção de trocas sequenciais. Ele reúne tudo aquilo que o consumidor deseja. Design, tecnologia e muita segurança. O novo Sorrento está 95 milímetros mais comprido, 5 milímetros mais largo e 15 milímetros mais baixo. E seu entre-eixos aumentou ainda em 80 milímetros. Isso significa mais espaço, mais conforto, melhor coeficiente aerodinâmico e com uma série de novos itens inéditos na categoria. Entre esses novos itens, nós podemos destacar a abertura elétrica do porta-malas por aproximação. Desde que você esteja com a chave no bolso ou na bolsa, só o fato de você se aproximar cerca de 50 centímetros da traseira do carro, o porta-malas vai se abrir automaticamente. E com um simples toque, você consegue fechá-lo também eletricamente. Os faróis dianteiros com facho direcional adaptativo, farol auxiliar para manobra, o banco do motorista elétrico e extensor para joelhos. Freio de estacionamento eletrônico com auto-hold, o painel de instrumentos Supervision de 7 polegadas com velocímetro digital, antena estilo Shark. O veículo também contempla os sensores de estacionamento dianteiro e traseiro. Detector de ponto cego, que auxilia o motorista quando algum veículo entra naquela posição em que você não consegue enxergar pelo retrovisor. E este vai, através de sinais, avisar o motorista da aproximação de algum veículo, evitando assim qualquer tipo de colisão. Além disso, o sistema de condução Eco Drive, normal ou esporte, que faz com que o veículo fique mais econômico numa rodagem, principalmente em viagens, buscando sempre menos emissão de poluentes. Também esse veículo, ele tem espaço para até sete passageiros. E esses estão com um visual bastante agradável, com o teto solar duplo e panorâmico. A sua carroceria teve todo um reforço de estrutura e melhoraram significativamente as categorias de NVH, ou seja, menor ruído, menor vibração e menor aspereza. O novo Sorrento é para aquele consumidor com mais de 35 anos, de alto poder aquisitivo, famílias jovens com dois ou três filhos, que desejam, além do design, conforto e segurança. E procuram no veículo tudo aquilo que eles precisam que seja continuidade, inclusive, de sua casa, espaço e muita tecnologia. A Kia Motras, ela está presente no Brasil há 23 anos e nos últimos 10 anos tem trabalhado ainda mais fortemente para posicionar seus produtos em uma categoria premium. Fazendo com que os mesmos, eles sejam desejados pelo consumidor. Principalmente por aqueles que gostam de observar pelo apelo de design, tecnologia e de muita qualidade.